Boa noite. Espero que estejam bem acomodados. Eu já estava com saudade. Está a fim de aceitar uns sorrisos? Porque a comida aqui está sensacional. Por que você não toma um drink com a gente? Puxa uma cadeira ou peça as bebidas? Talvez queira ir devagar com isso. Terão que acordar cedo. Muito pelo contrário. Eu não tenho que acordar cedo. Porque eu vou te dizer o que vai acontecer hoje. Eu vou ficar um pouquinho embriagado. Aí, vou em frente. Vou encher o bucho no torre de frutos do mar. E eu estou pensando em fechar em grande estilo. E se tudo correr bem, sabe o que vai acontecer? Eu estarei no meu quarto desmaiado na hora do almoço esqui. Bom, eu lamento, mas não vai ser possível. Eu vim apresentar o seu itinerário. Fantástico! Vocês ouviram isso? E é de capa dura, hein? Isso aqui não é um pedacinho de papel qualquer com itinerário, não. Isso aqui é um livro. Isso aqui é uma bíblia. Obrigado. E começa a jornada. Seis horas de relacionamento de casais. Casais se relacionando às seis da matina? Ah, é. Eu pensava em dormir até tarde. E aí, talvez tentaram já desquiz. Isso não faz parte do seu programa imediato aqui em Eden West. Mas estava nos slides. É. Isso seria mais apropriado em Eden Leste. O que é Eden Leste? O resort para solteiros. Para solteiros, é? Aqui em Eden West, o nosso foco é renovar laços e alimentar parcerias relegadas. E qual é o foco lá? Sexo, na maioria. Liberar inibições. Eu sei que se jogarmos as cartas certas, vamos ter muito sexo aqui do nosso lado. Estou errado, gente? Eu passei três anos na terapia com a Jennifer, conversando sobre nossos sentimentos e problemas, tentando manter nosso casamento. A última coisa que eu quero é conversar. Espera, eu acho que houve um mal entendido. Sabe o que é? Nós viemos aqui pela diversão. E o lance de tocar e sentir era opcional. Obrigado. Eu acho que se chama Pacote Pelicano. É. O Pacote Pelicano, que é o curso distintivo de Messia Marcel. Uma saudável combinação de atividades para casais, amplo tempo de relaxamento, movilhado com alguns cursos de relacionamento para casais, projetados para reacender a chama reduzida, até das relações mais mal administradas. Olha só, essas relações não são mal administradas. Você acha, Dave? Não, eu só estou dizendo que nós viemos aqui nos divertir, então nós queremos as atividades em casais, assim como o relaxamento. Foi o lance de acender a chama que não inspirou a mim particularmente. Isso serve mais para esse casal aqui. Eu acho que vocês não estão entendendo. O Pacote Pelicano de Messia Marcel não é um restaurante fast food, onde vocês escolhem algo no menu. Messia Marcel é o conselheiro de casais mais reconhecido em todo o mundo. Conselheiro? Ele estudou psicologia, yoga, tai chi, a arte da guerra, e os combinou para formar este lugar, o Éden, a meca dos casais. Ele projetou um programa especificamente para vocês, ou participam de todas as refeições, ou de nenhuma. O Mordomo Improado, você está sendo um pouco radical. Nós temos uma lista de espera enorme. E se houve algum mal entendido, eu ficarei feliz em... devolver todo o dinheiro. Poderão ir embora, mas não poderemos ressarcir a passagem. O Mordomo Improado